Depois de muito tempo estamos de volta ao DMZ. Depois de ler muitos comentários nas minhas redes sociais, Sleep, quando é que você vai voltar ao DMZ? Posso dizer hoje, oficialmente, estamos de volta com partidas de DMZ nas nossas lives e também vídeos aqui no YouTube sobre DMZ. Modo que foi escanteado em 2024-23 pela Activision apenas para chegar o modo MWZ. A gente sabe que o DMZ vai ser retornado em um futuro próximo, não podemos ter ainda detalhes, mas acredito que a Infinite Ortes está trabalhando na versão final do DMZ. O DMZ cria situações em que cada partida é única e esta partida de hoje eu vou provar o que a gente pode encontrar e fazer acontecer na partida do DMZ. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos como este de DMZ. Estou trazendo live de DMZ porque batemos nossa meta de mil likes em live em menos de 3 horas, então eu sei que vocês estão sedentos por conteúdo do DMZ. Já peço que você deixe esse like aqui. Vamos bater nossa meta de mil likes neste vídeo aqui, marcando o nosso retorno diário ao DMZ. Vamos trazer muito Loot Shoot Extraction este mês. Delta Force que vai ter a beta no dia 18, agora de julho. Então vou estar aguardando vocês para a gente testar juntos. Enquanto isso a gente fica no aquecimento com o DMZ. Nesta partida você vai ver o que vai acontecer com a reviravolta gigantesca em um final inesperado. Nesta partida você vai ver o que vai acontecer com o FMIS que vai acontecer com o FMIS que vão ver. É isso? Não. O que é isso? O som deste jogo é um lixo, mano. Meu Deus, o cara correu atrás de mim, cavalando e eu não escutei nada, mano. Eu vou ficar louco assim. O meu brother tá me levantando. Os caras me rasparam, não tem nada. Os itens pra fazer meu colete ficou. Os caras não viram que era item de colete, ó. Que tristeza que eu tô agora. Os caras não viram que eu tava com os itens de colete, rapaz? Parece que o brother derrubou ele lá, hein. Eles me acertaram. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer? Vamos morrer? Vamos morrer. Inimigos avançando. Mano, deixa eu ver se eu escuto esse cara, pelo amor de Deus. Eu escutei... 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 XNB, bom dia, 18 meses Como é que você tá, meu amigo? Eu não escutei o seu resub, mano Como é que você tá? Tudo bem? São três lá ainda Beleza Não, não, não . 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 Porra, a mochila que eu ia pegar, ó Meu Deus Já sei onde ele tá, vagabundo Será que ele tem selfie ainda ou ele vai dar bleed out? Soltando granada! Morreu! Morreu! Acabou! Acabou! Acabou sim! Por que que eu não consigo pegar minha mochila, mano? Acabou-se que era doce! Peraí, chegou uma encomenda pra mim aqui! Acabou! 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 Desculpa! E aí Ceritada? O meu brother vai me levar pra casa Atirando aqui... Quando ele quita, eu não consigo pegar a mochila? É novidade pra mim. Que saudade desse mapa, velho. Que saudade desse mapa, mano. One minute! E aí, Marcos, fala do... Vamos pegar a... Os caras pegaram o ar, mano. Meu Deus. Um, não, não. Sim, eu fico. Um... 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 Vinte e quatro segundos! O cara ficou. Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, o que aconteceu aqui, meu velho, não é possível, mano, 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 ai meu deus, mano, mano, vinte segundos, eu com a motoca buzinando com o cara e o cara nem aí, mano, 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 eu nem encontrei um coitado dentro do helicóptero, mano, ai meu deus, ainda tinha um coitado tentando extrair de coleta e dois no helicóptero, mano, maté ele duas vezes, ai eu tive misericórdia, eu vi que ele não ia atirar, mano, ai eu deixei ele vive, não dá, velho, ai, mano.